Combo de, é, vai ter um combo agora galera, o combo de vilões dos guardiões, agora fala Marilho Gabrielo. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu, e citando a madrasta da Branca de Nerve, hoje eu converso com os vilões de uma vez só. Seguinte, eu vou fazer a mesma pergunta para todos, então cada um de Antônio, Jorjão, Soares e Alexandre vão responder e é isso, são perguntas rápidas, fechados? Então bora lá, de frente comigo, aqui agora, vocês são vilões, então respondam. Antônio, 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 não sei, vou chamar o C de Rodrigues, vai lá. É, o seguinte, uma cor para ser um guardião? Preto, mais escuro que tiver. Jorjão, uma cor para ser guardião? Vermelho. Soares, filho, uma cor para ser guardião? Azul. Alexandre, uma cor para ser guardião? Difícil, eles pegaram as cores melhor que tinham. Não, só de retina, não precisa. Preto. Antônio, Antônio, esse menino Antônio, Antônio, vou chamar assim. Chama de Antônio, Antônio. Menino Antônio, Toninho, Toninho, melhor Power Rangers, melhor Power Rangers, série de Power Rangers. Qual é a melhor série de Power Rangers? A melhor, eu acho que é a primeira, Mighty Morphin. Jorjão, melhor série de Power Rangers? Gosto muito do Mighty Morphin, mas a que me marcou foi Força do Tempo. Seu Charles. Sinceramente, para ser sincero, para ser sincero, eu não acompanhei todas. Eu acompanhei a primeira, para mim, a perfeita. E o resto, eu só fui só de relance, assim. Então, a primeira, para mim, é marcante. Alexandre, melhor Power Rangers? Com certeza, Mighty Morphin. Mighty Morphin. Uma pergunta que, se vocês não souberem, está tudo bem, está tudo certo. Para você, Toninho, melhor Super Sentai? Melhor Super Sentai. Se eu não estiver enganado no que é Super Sentai, estou brincando. Eu gostava muito de Jiraiya, é Super Sentai, né? Não. Ele é Metal Hero. Eu estou confundindo, eu estou dizendo que no jogo de Servi que eu chutei. É isso. É Massman, Changeman, Flashman. Lógico que Changeman. Changeman. Jorjão, melhor Super Sentai. Rapaz, eu gosto muito do Changeman. Senhor Soares Filho, melhor Super Sentai. Vai ser unânime, Changeman. Alexandre, é Changeman também? É difícil, é difícil de escolher, mas o Changeman é topado. Unânime. Meninos que são vilões. Toninho, se você pudesse excluir da face da existência um herói de qualquer história, qual seria? Esse herói nunca existiu. Qual seria? Saori Kido. Eu sabia que ele ia falar isso. Ele matou a pena. Jorjão, qual herói não existiu? De qualquer existência? Qualquer existência, qual herói? A ficção. Eita. Soares Filho. Rapaz, é meio difícil, mas eu vou colar, eu vou filar de Antonioni. Eu vou falar de Saori também, que bicha chata tá de figa, né? Vamos juntar um grupo aqui desse pessoal, Inimigos da Saori. É uma nova casa lá. Da Grupo Norcute, viu? Alexandre, quem seria um herói da ficção que você dizimaria da existência? Caralho, muito difícil, mano. Ainda tô pensando ainda, mas vou me abster desse voto dessa vez. Aldrin, Aldrin. Abster, abster. Pergunta rápida, sim ou não? Toninho, você derrotaria o Shadow Moon de Kamen Rider Black, sim ou não? Não. Jorjão, Jorjão, derrotaria? Sim. Com aquela arma até eu. Derrotaria fácil. Alexandre, derrotaria o menino Shadow Moon? Acho que não. Não sei essa resposta. Mais uma, mais uma, vamos lá, mais uma. É uma pergunta das clássicas aqui, que a gente sempre pergunta. Uma coisa que vocês curtem, mas poucas pessoas sabem que vocês gostam. Toninho. É uma coisa que... Ai, caramba. Acho que repassar texto do que eu assisto nos desenhos e série A de sozinho no meu quarto. Muito específico, gostei. Jorjão. Rapaz, explodiu as coisas. Deixa eu ver. É, pirotecnia. Pirotecnia é bom, pirotecnia. Soares, uma coisa que você gosta e poucas pessoas sabem. Eu acho que a maioria que me conhece não sabe disso. Eu gosto de jogar xadrez na minha Jora Joga. Olha. Por isso que ele é o Lorde Achura Estratégico. O Lorde Achura Estratégico, rapaz. Estratégia. Do inglês, Estratégia. E você, Alexandre? Eu gosto de escrever sempre quando tem dessa. Boa. Pergunto para vocês. Complete a frase. Toninho, Tokusatsu é? Ah, é cultura. Cultura. Jorjão, Tokusatsu é? Explosão. Estilo de vida. Uma explosão de... Uma explosão de cultura. Melhor que sou. Eu gosto de explosão. Não tem como olhar para o Jorjão e não pensar em explosão, cara. Eu não consigo. Já gosta de explosão, já é meu amigo. É automático. Meu Deus, hein. Soares, Tokusatsu é? Nostalgia. Alexandre, Tokusatsu é? Uma experiência. Uma sensação. Ou seja, lá... Essa base, mais ou menos. Uma sensação. Um momento, né? Uma experiência. Eu vou mudar o meu nome aqui. Vou mudar o meu nome aqui. Vou botar Rico. Porque o Solvica só me vê explodindo coisa. Vou botar o meu nome aqui. Vou lhe perguntar. Muito bom, velho. Eu não vou botar, mano. Eu não vou botar pra caralho aqui. A plateia tá muito barulhenta. Eu e esse cara, Loro. Não é possível, mano. My friend, Toninho. Toninho. Ser vilão do... É, Cláudia. Senta lá. Guardiões, é? Ah, é um sonho realizado, cara. Principalmente por ser vilão. Eu quero não ser herói. O que faz o herói é o vilão. Jorjão, ser vilão do Guardiões, é? Muito bom. Soares, filho. Ser vilão dos Guardiões, é? A oportunidade de mostrar que os vilões são mais fortes. Nossa. Resposta de líder mesmo. Líder, né? Alexandre, ser vilão é? Enfrentar os mais poderosos. Receba! Aê! Aqui, uma pergunta pra todos, quem quiser responder. Um apelo pro roteirista aqui fazer, que vocês não querem que façam com os vilões de você no roteiro. Aproveitem. Eu vou tentar. Começando comigo. É, pode começar. Um apelo pra mim. Pra mim e pro Jefferson. Pelo amor de Deus, já estamos cansados de sempre os heróis ganharem no final. Se não forem os vilões, os heróis não existem. O que seria do Batman sem o Coringa? O que seria do Superman sem o Lex Luthor? O que será dos Guardiões sem nós? Então, mantenha nos livros e vencendo. Não é assim! É, não sei. Eu gosto muito de explosões. É, Jorjão. Apelo que eu faria? Se meu personagem... Um apelo pro superlícito. Um apelo. Ok. Se meu personagem vier a ser destruído, que eu leve em um comigo. Com o Ares, filho, um apelo. Um senhor apelo. Um apelo. Esse aí assistiu várias vezes o caos explodindo junto com o vilão. Não, eu sou do seguinte ponto. Não deixe mais tempo na tela. Deixa mais tempo. Vou anotar aqui. Eu sou da seguinte perspectiva. Se cair, cai atirando. Jorjão. Jorjão. Tipo aquela cena da Tóquio e da Casa de Papão. Ela morreu. Mas levou oito. A gente sabe que como vilão... Levou oito. Levou oito. A gente sabe que como vilão... E o legal é que ela explodiu, né? Ela explodiu, né? Ela explodiu. É. Alexandre, um apelo para os roteiristas para o seu personagem. Aproveita esse momento aqui da prece. Bom, meu apelo é que nunca perca a essência do personagem. Que eu me apeguei a ele já de cara. O pouco que eu conheci com o Jefferson. E ele é um personagem que traz uma essência muito parecida com os guerreiros, né? Com a parte da competição de atletas, de campeonatos. Onde você faz uma luta justa com uma pessoa. Onde você tem aquele centro de respeito ao seu adversário. Eu acho que não perder a essência do personagem seria o melhor apelo, né? Até o momento. Boa! O povo tá entrando e saindo da live. Toninho! Um sonho! Um sonho! E que os vilões ganhem nisso para sempre. E que os guardiões ganhem o Oscar, o Tony, o Emmy e tudo. Tá, vamos fazer esse esforço. É, Jorjão, seu sonho? É, que o projeto seja muito mais do que ele já é. Porque a gente vê a dificuldade que tudo levou até aqui. E não há motivo agora nenhum de retroceder. É sempre avante e buscar sempre o melhor. Nunca querer abraçar o mundo com as pernas, como diz, né? Mas sempre buscar a melhoria e sempre ir pra frente. Soares Filho, um sonho pra você. Pronto, um sonho dentro desse projeto é que dê certo. E as pessoas comecem a reconhecer. Isso é um sonho, assim. Um dia a gente fazer esse nosso sonho acontecer de verdade. Estamos aí. Alexandre, um sonho. Primeiramente, eu quero falar que, com certeza, o projeto é um sucesso. E eu tenho certeza absoluta que ele vai seguir adiante. Mas o meu sonho é ser digno e conseguir passar para o meu personagem, transmitir esse personagem, pelo menos um nível que chegue perto desse projeto grandioso. Eu espero conseguir fazer o meu melhor. E, com certeza, eu vou fazer o meu melhor. Mas eu espero que esse meu melhor entre no patamar de grandiosidade que é o Guardiões, com certeza. Boa! Dentro das nossas fragilidades, eu sempre pergunto para todos. Toninho, um medo. O meu medo é, como o Alex falou, eu não consegui chegar lá naquilo que o personagem propõe para tudo. Mas, diante do meu esforço, eu tenho que deixar esse medo de lado, porque, senão, não estaria aqui, né? Fique tranquilo, que eu acho que isso vai sair muito bem. Jorjão? Medo que o clima que se colocou agora vá embora. O clima bom, o clima de tranquilidade e comunhão que a gente está trabalhando agora, ele se perca. Eu não tenho muito medo que isso se perca. Eu acredito que ele não vai sumir. A turma que chegou agora vai fazer com que isso seja, tipo, um abraço de urso em todo mundo, assim, ó. O Guardiões é isso aqui, ó. Família. Soares, medo. O Ender, antes. Pegando o embalo na fala de Anthony e Jorge, eu também tenho esse medo, né? E, assim, esse clima, eu mesmo, sim, que eu conheci o pessoal esse final de semana, uma parte, e eu senti um clima muito bom. Esse rapaz aí foi, assim, a gente teve uma química meio que automática. E todos os outros também. Galera, só avisando aqui, o pessoal da segunda parte está tentando entrar. Segura aí, que eu já medo aí. E que, realmente, eu não possa, assim... Não, rapidinho. Vamos nos sinais. Vamos falar. E que, realmente, eu não consiga trazer o que posso, assim, não mostrar todo o potencial que a gente pode mostrar. Esse é um dos medos que a gente sempre tem, né? Mas espero, assim, fazer o máximo que eu puder. Alexandre, o medo. Cara, o medo. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu ainda estava pensando, né? Mas... Cara, eu acho que o... O medo maior, eu acho que é a... Rapidinho, rapidinho. A questão do fracasso, a questão do fracasso, de certa forma, no momento de um treino, no momento da atuação, eu acho que dá para ir desenrolando. Mas o medo é não conseguir fazer com que o personagem se destaque da melhor forma possível. Porque, assim, eu acho que os vilões são uma parte de toda a história que eles precisam ter aquele foco, eles precisam ter aquele desejo, daquela crença, né? E dá para ver que cada personagem tem sua crença e sua complexibilidade. Então, eu queria... O meu medo é de não conseguir passar essa base, essa força, essa vontade que os vilões têm. Mas vamos tentar. Vamos lá. Falei o meu melhor. Para encerrarmos, porque tem muita gente na fila, vai dizer rápido. É, tem a segunda parte ainda. É, tem... Tem 80 mil pessoas, vamos lá. Seguinte, respondam rápido. Uma frase, não tem mais, não pode delongar, não. É isso. Depois, quando vocês voltarem, eu faço uma versão completa de vocês. Seguinte... Você pediu com cinco pessoas, agora aguenta. Não, mas você também está me apressando, vamos lá. Pegue, segue. Vamos lá, rápido. Seguinte, responda para a gente o que vocês esperam desse projeto e vendam o projeto agora. É como se fosse a prova do... Você foi eliminado do Big Brother, rápido. Antoninho, 30 segundos, vai. Que os guardiões do poder possam trazer essa maravilha que é o Tokusatsu, com respeito que merece para o Brasil, para o Nordeste. Boa. Jorjão. Que o projeto siga em frente como ele já estava acontecendo e que seja muito mais visto e abraçado por todo esse Brasil, porque é isso que os guardiões merecem, não só o Nordeste como o Brasil. Pronto. Muito bem. Cadê o Soares? Sucesso. Assim, eu desejo que realmente esse projeto faça o sucesso que a gente espera e que ele merece. Alexandre. Eu espero que o projeto consiga passar tudo que o Jefferson... Atrapalhou um pouquinho. Tudo que o Jefferson imaginava, tudo que o Jefferson propôs, eu espero que a gente consiga trazer... Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou. Acabou. Gente, vocês vão... Espera aí, deixa eu abrir a tela aqui. Galera, me perdoem, mas é porque realmente... Realmente tem a galera que não ia entrar, que está uma loucura de pessoas tentando subir. Sem problema. Figuinte, então só para finalizar, muito obrigado a vocês todos, eu espero poder... Obrigado, muito obrigado, valeu. ...escrever a mão de vocês nos roteiros, vou matar um, cada um, com muito carinho. Muito obrigado. É isso, roda a vinheta. Vinheta.